Carleandro Divulgações E a chuva bateu na teia, rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto, inundou meu coração Chuva grossa de saudade, enchente de solidão Tô mergulhado de amor, no oceano de paixão Tô aqui pensando nela, e brigando com a saudade Vendo da minha janela, chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa certeza, suspira pra não chorar Bate esse meu coração, igual barulho da goteira Lágrima de solidão, pinga, pinga a noite inteira A chuva passa depressa, aguarde minha saudade Que resplandeça em meu peito, o sol da felicidade Me forrói no balanço dos irmãos de mina A chuva bateu na teia, rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto, inundou meu coração Chuva grossa de saudade, enchente de solidão Tô mergulhado de amor, no oceano de paixão Tô aqui pensando nela, me brigando com a saudade Vendo da minha janela, chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Bate esse meu coração, com o barulho da goteira Lágrima de solidão, pinga, pinga a noite inteira A chuva passa depressa, aguarde minha saudade Que resplandeça em meu peito, o sol da felicidade Uuuuh, uuuuh, uuuuh Uuuuh, uuuuh Obrigado.